Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, estou aqui hoje para poder testar o novo Temple Run que acabou de ser lançado para Android, lembrando que ele vai estar aqui para vocês baixarem também na descrição desse vídeo, e essa versão aqui é uma versão bem diferente do tradicional do Temple Run para quem não conhece esse jogo, é um jogo bem famoso já, ele tem um estilo runner, uma corrida infinita onde você tem que desviar de vários obstáculos e escapar do monstro que te segue então esse é o estilo original do jogo, mas a franquia resolveu lançar uma versão diferenciada então vamos clicar aqui em jogar para a gente poder conferir como que está esse jogo eu já tinha visto anteriormente que ele é uma versão puzzle né então nós temos aqui 5 estrelas que a gente já tinha conseguido, agora vamos aqui jogar mais uma vez e aqui está o nosso quebra-cabeça, temos que eliminar todas essas peças e o bom que é um jogo offline né cara, aquele estilo de jogo puzzle né, que é bem viciante e vamos que vamos, deixa eu ver o que essa peça faz beleza, ela elimina todas as peças que tem a mesma cor que você acabou de trocar, bem interessante bom, aqui galera, eu acho que vai ser melhor pegar da roxa mano vamos utilizar para roxa então, eliminando todas elas foram 19, agora faltam 12 cara vou pegar aqui também, da azulzinha resolvido o nosso problema, conseguimos aqui passar acredito também que a gente tenha completado todas as estrelas como vocês podem ver, mais 5 estrelas e acabamos de abrir aí o portal que a gente estava precisando o objetivo aqui do canal é sempre trazer coisas novas para vocês então estou trazendo esse jogo aqui pelo fato dele ser um jogo bem famoso né a franquia é bem famosa, então a gente está testando galera, lembrando aí, você que está gostando do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito então isso daí é o estilo do jogo pessoal, deixa eu ver o que a gente pode ganhar nessa caixa vamos abrir, acredito que seja, não sei o que isso faz mas enfim pessoal esse daí foi o vídeo então só para mostrar para vocês que esse jogo foi lançado mostrar como que ele funciona espero que vocês tenham curtido esse vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo galera fui